Olá meninas Bom, então eu vou tentar falar o mais alto possível nesse vídeo Pra vocês conseguirem me escutar Né, porque tipo Som horrível É, porque Eu tô gravando pelo webcam Do notebook E é horrível, os primeiros vídeos eu gravava No webcam do notebook Mas eu consegui gravar pelo celular e melhorou muito Então É Eu não tô gravando pelo celular Porque Uma menina me pediu pra mim gravar um vídeo Mostrando o meu celular Né É, acho que é isso E Mais aplicativos Então eu vou fazer esse vídeo Pra mim fazer esse vídeo Não vai dar Pra mim gravar pelo celular Incrível Então Me desculpem se estiver falando muito baixo Se o vídeo ficar meio cortado Meio Horrível E se A iluminação estiver ruim Tá Então esse vídeo é dedicado a Marcela Matujama Matujama Eu não sei falar, tá Isso Morange Me desculpe se eu falei errado Mas eu vou deixar o nome dela na descrição do vídeo Tá Então vamos começar O meu celular é um Moto G Ele tá com essa capinha Tá Fica muscular Então aqui Ele tá assim Não sei se dá pra vocês virem Ok Dá E esses Que tá bem curadinhos Eu vou mostrar no aplicativo Tá Então aqui eu separei Os Meus aplicativos Alguns Eu acho que não tem todos aqui Mas Aqui Deixa eu tirar Esse Esse Primeiro Aqui Ó Tá Vendo Ele é de Baixa música E tipo Ele é ótimo Porque eu amo escutar Música E Não tinha como baixar Música No meu Celular Tipo Eu tinha um aplicativo Que eu vou mostrar Que eu tinha que ver Se pelo computador Passar no celular Era muito complicado Aí eu vou fazer Pesquisa E achei esse Chegou a baixar Música Olha o que Que eu fiz Música Ok Então esse é o primeiro aplicativo Eu vou deixar o nome De todos Os aplicativos No Na descrição Do vídeo Do vídeo É esse daqui Magistro 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 É tipo Que o editor De vídeo É legal Só que É ruim Porque o vídeo Porque o vídeo Fica muito curto Porque ele edita Sozinho Não tem como você Vai editar Fazer o tanto de tempo Que você quiser O vídeo Então é ruim E é bom Mas fica muito bacana O vídeo Depois eu Se der tempo Eu mostro pra vocês O próximo É essa Que é uma lanterna Hum Cadê Tipo No meu celular Não vem com lanterna Então Era horrível Porque se eu precisava Não tinha como usar Aí eu baixei Essa que é Incrível Muito bom Olha a luz Porto Então Tipo Eu achei muito bom Vamos continuar Esse próximo É o WordCraft Porque Eu adoro MoneyCraft Mas o MoneyCraft Pro meu celular Acho que É Pra celular Tem que pagar Antes não tinha que pagar Mas agora tem que pagar E tipo É Eu não lembro Se é 13 e pouco Ou se é 8 e pouco Mas tem que pagar Então assim Eu preferi Baixar esse Que é Praticamente Quase a mesma coisa A única coisa Que muda um pouco Gráfico E que Falta peças Muitas peças Mas assim É legal O próximo aplicativo É esse daqui Que tá escrito Meu vídeo No YouTube Que assim Eu ainda não sei usar direito Mas eu baixei ele Na esperança Que veio pra mim Eu tô assistindo Um vídeo no YouTube E no mesmo momento Que eu tô assistindo O vídeo O vídeo vai Tá gravando Depois vai aparecer No meu celular Então Não sei Tipo Funciona mesmo Porque eu ainda não sei usar direito Mas ok É o próximo aplicativo Que eu acho que É uma Retrica Retrica Não sei como vocês Costumam falar Então Minha bateria tá acabando Então Agora que não acaba No meio do vídeo Eu espero Então tipo É o fim Uhul Então vai Gente Deixa eu ir rápido Nesse vídeo Pra não ficar Muito longo E você não tem Que me apurar Falando Horrível Que eu tenho certeza Que vai ficar horrível A gravação desse vídeo O próximo É esse daqui Que tá na tela Da rétrica Esse daqui Tá Que é o Gravador de voz Que tipo Você grava Não é o que você fala Porque ele não tem Tipo Vem Poucas coisas De modo O jeito Tudo você Me instalar Eu acho que Isso não é Então Eu assisti Até que eu Veio Outros aplicativos Eu gosto dele Eu Entendi Com ele Todos Esses aplicativos Eu indico Que nem Quem gosta De Minecraft E não tem Como Ter pelo celular Porque tem que pagar Ou não pode pagar Sei lá WordCraft É o 2 Porque eu não sei Eu não conheço Lanterna Normalmente no celular Sem lanterna Magisto Assim Como é que eu indico Magisto É ruim e é bom Como eu disse Baixar música Eu indico Super 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 Porque tipo Excelente Eu amo ele Na salvação Vídeo Eu ainda Não indico Porque eu não Sei usar Mas Quem souber Usar Me fala Rétrica Rétrica Não sei como Você fala Eu indico Lógico Acho que Todo mundo Conhece E O gravador Vivo também E o próximo Que é A Cocopa Que eu não sei Se Todos conhecem Mas Eu sabia Isso Olha Gente Que tá Isso É Do Cocopa Então Tipo Vem aqui Do aplicativo Tá nesse Vídeo Que você vai Nostar Não Aqui Olha Que fofo Que fofo É Muito Legal Então Tipo Esse Baixar É De todos De todos É O que eu mais Indico Que é Muito Muito Legal Tá Então Esses são Os aplicativos Eu não tenho Muitos Aplicativos Tá Então Foi Isso Além dos que já Vem No celular Então Coisas básicas Youtube Mas Tudo 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 Tá É O Dado Ok Então Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se não der pra vocês me ouvirem Me perdoem Eu tô fazendo de tudo pra vocês me ouvirem Então um grande beijo Tchau